Olá a todos, o intuito do nosso vídeo de hoje é mostrar para vocês o nosso novo portal acadêmico onde vocês vão conseguir acompanhar toda a sua vida acadêmica. Então você já deve ter recebido o número de matrícula e a senha ou um link para alterar essa senha por e-mail. Então com esses dados você vai clicar no botão, vai acessar o login, vai acessar o site que vocês também receberam por e-mail, vai colocar seu login e vai colocar sua senha. Caso não tenha recebido, procure o setor de TI ou suporte pelo WhatsApp e verifique quais são os seus dados corretos para que você possa acompanhar a sua vida acadêmica. Então com os dados, clica no botão entrar, você tem aqui um botão de atualização de dados cadastrais, que ele é muito importante, você deve qualquer mudança de endereço, primeira vez verificar se está tudo ok. Se eu mudei de endereço, vem cá, atualiza, verifique e-mail, verifique telefone, que são os canais de contato que nós temos com vocês e onde vocês vão receber grande parte das informações da faculdade. Fez alterações, clica no botão solicitar alteração, ele vai mandar esses dados à secretaria, vai ser feita uma verificação e vai ser atualizado no sistema. Então voltando lá até a inicial, estou clicando cá em cima nesse asinho, vocês têm aqui a parte acadêmica. Então na parte acadêmica, você tem aqui plano de ensino, onde você consegue visualizar todo o cronograma que o professor programou para as aulas, você consegue imprimir esses dados, tudo que o professor lançou no plano de ensino, você vai conseguir visualizar através desse menu. Você tem aqui o andamento do curso, esse andamento do curso está sendo validado, foi feita a migração, mas tem algumas falhas e a gente está corrigindo, o pessoal está corrigindo. Então você tem aqui as disciplinas que você está cursando, as disciplinas que vocês já cursaram e por último as disciplinas a cursar. Aqui, nas minhas cursadas e a cursar, pode ser que tenha alguma falha. E é isso que o pessoal do suporte está trabalhando para corrigir no processo de migração. Você tem ainda acesso ao seu quadro de horário, ao porta-arquivos, que é um negócio muito interessante, é um recurso muito interessante que você tem acesso. Você vai ter as disciplinas que você está cursando, você vai clicar na disciplina, você vai localizar, vai aparecer os arquivos que o professor está disponibilizando para você. Você tem aqui também a planilha de notas e faltas, onde você vai acompanhar todas as notas e faltas que estão sendo lançadas para você. Isso é muito importante, vocês têm noção que tem o limite de faltas que você pode ter e as notas também, é interessante que você tenha sempre controle sobre essa vida acadêmica. Então, além da parte acadêmica, o sistema traz todas as informações financeiras, com todos os boletos que forem gerados para você, adapte o pagamento, o valor que foi pago, acompanhe isso, paguei um boleto, daqui a dois, três dias, dá uma olhadinha, vê se está ok lá dentro, o sistema validou certinho. Se não validou, vai lá na tesouraria, conversa com o pessoal para ver o que aconteceu. E todo dia 25 do mês, nós vamos fazer a disponibilização do boleto referente ao mês seguinte. Então, você vai poder vir aqui, clicar no botão emitir boleto, e o boleto você consegue imprimir. Se apareceu esse boleto não registrado, espera uns três dias antes do vencimento, se está ainda como não registrado, procure a tesouraria e veja o que está acontecendo. Além da questão financeira, nós vamos implementar ainda a questão do protocolo. Hoje só tem dois protocolos disponíveis, que é o atestado histórico, nós vamos colocar mais mais protocolos aqui, para que vocês possam acelerar a comunicação com a secretaria e facilitar o trabalho de todos. Vocês terão também aqui como consultar o protocolo, se está em andamento, se está validado, o que aconteceu. Vocês terão aqui ainda acesso aos questionários da CPA, vocês terão também um botãozinho com link aqui para validar a atribua de vocês, uma declaração de validação. Então, vocês não vão precisar mais pedir na secretaria essa declaração que vocês estão atriculados. O portal é novo, a gente está fazendo algumas notificações, algumas complementações nele. Já está funcionando bastante coisa, mas vai ficar melhor ainda. Qualquer dúvida, qualquer problema, procure nosso setor. de TI para fazer as correções necessárias.